Bora lá então pessoal, já fiz o unboxing do A23, agora é o A13 Tá aí ó, configurações dele, lembrando que ele é o mesmo Galaxy A12 pessoal, não mudou nada, só mudou a câmera O aparelho, e é branco, olha qual que eu comprei mano, parece que é bonitão Mesma coisa do Galaxy A23, aquele carregador Rapaz, o Galaxy A13 tá mais bonito que o A23 mano, olha só isso, porém desempenho ele vai deixar a desejar né galera Bora começar pessoal, os testes no Galaxy A13, vai ser o seguinte ó, sensibilidade na tela pra vocês Bora lá, vou começar um teste no suave pessoal, com alto FPS ó, depois vou botar padrão e por último ultra Vocês vão ver como que esse aparelho roda Free Fire, será que vale a pena? Tá aí pessoal, 27 segundos no suave, o primeiro teste hein Agora, viz, é bom cara É, no suave ainda dá pra jogar um pouco né mano, depois tu vai ver no ultra, no... Não, tá doido né Aí você já quer Não mano, vamos mostrar em tudo hein, no suave, fica feio demais mano No logo tá bonitinho, suave é bonito demais Ah, mas tu quer o que? Um celular desse aqui? Hum, quer que ele roda de novo? Paguei mil e cem nele, mil e cem eu compro um Poco, eu compro um A22 E não roda né velho? Pô, não é, esse celular aqui tinha que ser 500 conto esse lá, esse é 13 Ó o meu, o meu quantos foi? Poco, mil reais Pois é, é o que? Era lá então Ah, tu quer importar, importa, tu presta lá, tava meio 200 na China Não, não, mas eu importei É tu que entrou primeiro Eu importei, sai fora Não importa, só dormi, demorou 60 dias pra chegar Já era, já paguei, já paguei Comprou menos Não, eles estão tudo separados mano Eu só vou te telar aqui que eu não vou Dá não, olha essa condição Mas nem ficou top, hein? Ah, tá top, Adrian A qualidade, é maior o desempenho, vamos ver se torna mais Ah, sai fora Até pra buzinar a trava Fem marinha Tá no suave Acho que ali tá sendo disputado, Adrian, aquele coração ali, cara A gente faz o nome aí, velho Vaz o café Cadê o snack? Já ia acontecer Se tivesse uma arma de ruxa, hein, mano? Bota pra correr, Adrian Tu vai lá, pega o loot lá Vai Ah, velho Tá aí, galera Agora bora fazer um teste no padrão Aqui tem a cabeça dele Padrão, bora lá Agora é padrãozinha É bom que já deu pra mim correr lá, aquele aberto Todinho É, aqui não tá dando nem tempo, né? Uhum Profi Olha o nome do cara Profi Ei, eu acho, sei lá É uma, tipo Uma coisa errada, né? Vé, aqui tá sem DP ainda, né, mano? Aham É que eu falei que ia ir no CS Ah, os caras de longe, Adrian Eu só assim, ó Eu só ajeito um pouquinho, sabe? Só, uff Só dou uma puxadinha assim, ó A águia, Adrian Teve uma Eu joguei Não tem nos rounds do CS? O último round, sabe como é que eu joguei? Só de águia E não morri Só na boca Profeta Tem cara comigo, Adrian Ah, eu só acho essa arma É tranquilo, pô É assim não Que ruxa não Gente, ele causou Ruxa em mim aqui, não? Chegou aí? É É assim que ruxa não É como se não tivesse amanhã Eu tô de parte ainda Calma aí Segura só um pouco Eu tô descendo aí Cheguei, Ederson Tá, tá na casinha Tem que um já Calma aí, cara Não deixa eu não O amigo dele Tá bom, tá? Não Por isso que eu vou pegar a coisa e parar Ai Ave Maria Agora sim Um aqui Já tá bom demais É o que dá pra fazer numa 3 Uma aqui por partida, mano Se eu fizer duas Tá no louco Faz um aqui e pronto Vai camperar, meu filho Se tu quiser fazer mais de duas quilos Meu amigo É um hack Mas quando o celular é bom O cara faz 20K 30 Facina Uhum E o X1, o que vai acontecer agora? Agora eu bato de frente com o Pocos, adivinha Qualquer marca O M4 já era top Esse aqui também é a minha coisa A mesma coisa do Pocos Todos os Pocos tá top Isso daqui é a vantagem ainda Que eles têm a tela pequena Eu gosto demais de celular sim compacto É bom né Aí já ajudou Nós é bom que não vai pegar duas quilos Tem por cento que ele vai ter deixado lá pra aquelas casinhas Aqui, ó Marquei ele Subi pra assim Adriel, Adriel, Adriel Chegou dois aqui Chegou dois aqui Carnau, carnau, carnau Não, desce um pouco lá Desceu morrer os anos Rádio gelo, Adriel Sente um pouco nele O cara matou O outro de dentro da casa Você tem que sair, Adriel É tu aí, essa bala toda Não, não, não Tá em cima, é? Você deixou fugir? Acho que é O cara matou E o outro aí O outro cara subiu, Adriel E morreu Ah, o Lute aí no chão Eu dei uma snipada Lá de cima terminou Eu tenho uma bomba Ele tá lá no cantinho What? Porque eu não Ah, Adriel Ele morreu no Eu dei uma snipada nele Aqui a bomba Eu peguei, ó Show Eu vou ver se ele tá ali Daquele lado Pera aí 144, Adriel Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Pulou Entrada safe Bora ver aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui E aí? E aí? O outro fugiu, né? Fugiu nada Ele morreu, foi na... Olha ali, ó Olha o Lute ali, ó Ele foi pra subir E ele... Não, mas eu tô... Vou deixar aqui no Lute onde o cara que matou Eita, mano Desferrei E tô... Morreu também E é isso, cara E tá aí, agora bora no Ultra Último teste, hein, galera Chegou uns caras aqui pra atrapalhar a nossa vida Bora lá, pessoal Último teste agora aqui é no Ultra Tudo ativado Será que vai com tudo ativado? Não, sombra não É, tira só a sombra Porque ele já não roda nem... Já não roda Sem condição, mas a gente condição Aí é querer demais Bora ver quanto segundo 24, 24, 25 Eita, coisado Eita, mais jeito que roda, mano Trava, hein, mano E só dando capa aí, cara Deve só dar um puxadinho Já ligou o ventilador ali pra trás, ali É, velho, é o último vídeo, hein Se der boa ou não der É o que vai sair isso aí, velho Ah, mas logo não é colocado A gente tem que pelo menos andar um pouquinho Pois é, a gente vai andar Fica correndo pra lá e pra cá Ninguém, mano Tem um cartão lá em cima Pra dar a nossa prancha, né Mas tem sim lá atrás, ó Olha lá o Tão, Zé Pegou a mira pra cima Viste logo duas vexas ou não, pô Tá aqui, mira Tá correndo aqui, ó Ah, não é tu Calma aí É tu Calma, calma Para A bola de sniper É, não Tem ninguém aqui, não Ó, Kidron Passou aqui, caralho Meu Deus Estão em cima aí? É, aqui, aqui, aqui Nossa, a menina é surda, hein Da onde que esses caras estavam Então, eu tô falando que eles estão em campeão Eu comprei, eu não sei o que tem aí na minha conta Olha lá, Adrel, dois aqui, ó Adrel, dois pra cá, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ô, cacete Adrel, acho que é uma tira de pistola de cura, cara É, amigo da mulher, né Aham É, meu filho da mesma atrás É, aqui, ó Tu falou que era, hum, cara Tava dando de boa, velho, no outro Que isso, que isso Duas kills já, mano E tu fez, no suave tu fez uma kill, né No padrão tem duas Agora no outro, será que vai ser três kills? Record? Ah, esse é um boia É, o gráfico tá top É, ele vai, quer ver? Olha, tem cara que é melhor ainda Tá bom, Kelly, sai fora Eita, Adrel, bagaceiro aqui, ó Ih, o cara já pegou um gelo também Olha ele lá, na frente, lá, ó Eita, Adrel, machucou Calma, velho A internet caiu, o cara tá parado ali Matou ele as as? Não Tu deitou um, né? Aham Mas que a internet dele caiu A PM, a PM, a PM Os PM, os PM Deitei, olha Cara, que a PM Onde é essa moto? Ah, velho, o cara é chato demais Cai pro lado, as costas Lá nas costas Não tem o gelo CR7 Ui Tem CR7 lá, né? Não, acabei de usar Então vai salvar nó, né? Não, não é, não é, não é? WM E tá aí, galera O vídeo no Galaxy A13 Sabemos que esse aparelho Não é feito pra jogos, né? Mas se você comprar ele aí, ó É esse o desempenho que você vai ter Não é fácil de jogar nele Nem num suave, nem padrão, nem outra Mas dá pra jogar sim E fui Falou, até o próximo vídeo Tchau Tchau